O que aconteceu? Ela se jogou na janela Retona Na repasse que perdeu Dora, dona Uuuuuh É só o vento lá fora Você que quer tudo? Quero todo Não fugir de casa Posso dormir aqui com você Estão com medo Tive um pesadelo, só vou voltar depois das três Meu filho, pai, meu, homem de santo Quero um homem mais bonito É preciso amar as pessoas na cozinha Não houvesse a manga, porque se você parar Pra pensar, na verdade não Sou a gota d'água, sou o meu darei Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais E você não entende seus pais não entendem Isso é um absurdo Na verdade São crianças com você E o que você vai ser quando você vencer Valeu, gente É isso aí